Música Música Meus amigos que assistem a Itaciso Vida no Ceará Estou aqui hoje na residência da Dona Dora E aí já são a tarde, né? A gente vai fazer aqui um... A Dona Dora sempre gosta de fazer o cafezinho da tarde E hoje ela vai fazer aqui uma receita muito conhecida É a nossa tapioca com coco Que vocês já devem ter comido, né? Aqui no Ceará é muito comum A gente vai fazer o nosso lanche da tarde A Dona Dora vai fazer e vocês vão acompanhar aí Essa receita típica aí Aqui a senhora vai separar uma pasta, Dona? É, tirar aqui o leite do coco pra fazer uma olhadinha Aqui ela faz... Eu gosto de fazer dois tipos de tapioca Não é tapioca com coco mesmo, já misturado com a goma E ela tira o leite do coco ali no liquidificador Porque tem... Tem pessoas que não gostam, né? Com tapioca dentro do coco E gostam de molhar a tapioca Aí a Dona Dora faz... De dois jeitos, né? Por exemplo, a minha esposa só gosta de comer a tapioca molhada com leite do coco Então, a Dona Dora prepara dessa forma Porque a pessoa pode escolher aí Tirar aqui o leite, extrair E fica gostoso das duas formas, viu gente? Tanto a tapioca já com essa massa do coco dentro Como também molhando ela no leite do coco A treta quer acrescentar o algadoma Aqui dá quantas tapioca, Dona Dora? Isso tem do tamanho da frigideira Na minha, eu gosto de fazer grande Faço três Uma pitadinha de sal Dá três, né? É A senhora põe um pouquinho de sal também no leite do coco? Sim Acrescentou um pouquinho de sal também A pitadinha, pessoal Essa aqui é a Melzinha Cachorrinha da Dona Dora Melzinha, pessoal, fica aqui no pé da Dona Dora Muito carinhosa Pra onde ela vai, ela tá no pé Pronto, se você vai fazer e não sabe o ponto da massa Que tá bom É só você pegar assim Se ela ficar unidazinha, ela tá boa Viu? Pronto, ó Então tem que virar um bolinho na mão, né, Dona? Sim Se ela se unir, ó Pronto, ela já tá boa Esse é o ponto, né? As comidas típicas aqui Nós, aqui do Ceará Costumamos comer uma macaxeirazinha Se não quiser comer assim Pode fritar ela Faz umas fatiazinha E fritar como se fosse a batata, ó Que fica muito gostosinha também, ó A senhora frita na margarina, Dona? Fica muito gostoso também, né? O margarina Fica ótimo Muito bom Oi, gato Gosto assim de botar sempre em cima do pano Porque se a gente tirar do fogo Direto pra dentro do prato Ela fica ligada Então tem que deixar ela esfriar em cima de um pano Pra que ela fique mais soltinha, ó Soltinha, né? É Sempre que você fizer a tapioca Você jogar direto na vasilha Ela fica grudenta Ah, entendi O cheiro do coco também ficou muito bom, né? Sim Cheirinho de tapioca com coco, gente Só você fazendo mesmo, aí Senti A aroma gostosa, faz Aqui são duas opções Macaxeira E tapioca Vamos molhando, né? Fazer uma pra Andréia Que ela gosta muito Molhadinha É Eu já não gosto, né? Molhada com leite do coco Mas ela gosta Eu faço sempre uma pra ela É, eu também só gosto Eu prefiro assim, chutinha Chutinha também A minha esposa que gosta de Tapioca molhada Olha aí, a dona Dora Tá fazendo pra ela aqui Tá bem molhada, né? Sim Aí, pessoal Ficou uma delícia também Assim, viu? Molhada no leite do coco Pra vocês que não sabem Dona Dora é mãe da minha esposa Tá bom, pessoal? Ela é minha sogra A gente tá aqui fazendo Este videozinho aqui Pra Simples, mas Pra mostrar pra vocês aí Uma tradição da gente Aqui no Ceará No Nordeste Que é a tapioca à tarde Né? Sim O pessoal tem o costume De comer a tapiocazinha Com café à tarde Ou a macaxeira mesmo Agora vamos tomar aí Um cafezinho, né? Pra você tá tarde Vem tomar um tom Tá bom, né? Sim É Melícia já tá aqui também Querendo Toda animada Vamos lá Comer a tapiocazinha deliciosa Melícia com bolacha E aí tem a tapioca molhada Que só tem a Dona Dora como eu Também gosto da tapioca Mais seca mesmo, né? Misturada com coco A molhada é a minha Fazer como nos velhos Tem que molhar a tapioca No café Muito bom Pra sentir o gosto do coco Ficou uma delícia Pois é, gente, amiga Quero agradecer a você Que acompanhou esse videozinho Simples aqui da nossa Merenda da tarde, né? Do dia a dia Muito obrigado a você Que tem acompanhado aí os vídeos do meu canal Estamos chegando aí a 25 mil Já inscritos nesse canal, pessoal E graças a Deus É a vocês aí que estão compartilhando aí Divulgando Conversando com os amigos Todos com Deus Dona Dora Quer falar alguma coisa? Agradecer? Obrigado, gente Obrigado por assistir, pessoal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal Um abraço